Olá, eu tenho uma palavra para você. Eu quero compartilhar aqui na cozinha da minha casa, lugar de pão, lugar de alimento, eu quero compartilhar alimentando a alma, o coração, o espírito, a palavra de Deus, alimento do céu. Você que está aí assistindo TV, acessando a internet, procurando uma palavra, uma ideia, um conselho, olha o conselho que tem na palavra de Deus e eu compartilho com você agora. Segundo a Coríntios, capítulo 13, verso 11, O apóstolo Paulo aconselhou os irmãos, o povo, dizendo, vivei com alegria, procure a perfeição, animai-vos, tem de um só coração, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará conosco. Olha que palavra, essa palavra é para você, que está aí triste, desanimado, desanimada, levanta a cabeça, te coloca de pé, continua caminhando atrás dos teus sonhos, atrás dos teus projetos. Deus quer te abençoar, se levante, se encoraja, como o apóstolo Paulo está dizendo, animai-vos, tenha um coração alegre. Ah, mas para mim, pastor Wesley, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, não desista, continua procurando a perfeição em tudo que você fizer, procure fazer o melhor para quem você ama, para quem te ama, para Deus acima de tudo, faça o seu melhor, se dedique, não é porque não deu certo agora, você vai desistir, faça, lute, trabalhe, se esforce, anime-se, vivei com alegria, tira a tristeza, a mágoa, o ódio do teu coração, vivei alegres, viva em paz, e o que vai acontecer? Você vai ser bem sucedido, você será bem-aventurado, bem-aventurada, e o Deus de paz, o Deus de amor, estará conosco, caminhando conosco, do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo. que Deus te abençoe, tome uma decisão, não só para essa semana, hoje é dia 9, né, de fevereiro 2019, uma nova semana se inicia, tenha coragem, diga, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, eu vou conquistar, Deus vai me ajudar, te agarra nele, confia nele, e um versículo que eu amo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, Deus te abençoe. Um verso antes, do Salmo 37, o verso 4, diz, deleita-te no Senhor, e ele concederá o desejo, do teu coração. Obrigado por me ouvir, um pão, um pedacinho de pão, da palavra, aqui diretamente da cozinha, para você. Deus te abençoe, viva, alegre, viva em paz. Deus, seja louvado.